Música Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você a vida inteira. Música Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer a vida inteira. Música Música Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Música Eu faço tudo e o impossível, e você não dá valor. Música Estou te querendo, nasci pra você. Que gana, que talvez... Música 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 Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdi, perdido-me agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer Ainda te amo, e não vivo sem você 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 O que que há, o que você tem Se é entre a gente, tá tudo bem Ou será que estou enganado, dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente? De repente você é diferente E evitando assim O que que há, onde se perdeu Aquele amor, que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Se tem que ser, vai ser Acom pode terminar comigo Mas ter dólar é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim O que que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dólar é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Você não pode adiar Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Léo Magalhães Léo Magalhães Vai doer dentro do peito Será que seu jeito indiferente Vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente Pode alimentar a dor E quando você procurar Pode até não ter mais jeito Longe um do outro Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai me perder de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá naquela dá pra ver No seu olhar Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Naquela dá pra ver No seu olhar Pra que ficar falando toda hora Música Morena, eu te diruá, te diruá, só você, só você quero eu já O teu amor é a razão do meu querer, é o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te dar os teus carinhos, gostar o meu nosso dia, te adorar é perdoar Morena, eu te diruá, te diruá, te diruá, só você, só você quero eu já Venha lá, vem morena, vem vem amar me amar, deixo joar e estar sempre a te esperar, te esperar Vem morena, doite de ruar, de ruar, só você, só você quero eu já Eu tenho medo que eu quis um dia te perder Pois sim, isso vai acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero pensar em solução Pois meu pobre coração Se chama por ser Quem mora em a venta e em mar E olha, os jovens na santa te esperar Te esperar Quem mora em uma noite virou lá Virou lá, só você Só você quero beijar Quem mora em a venta e em mar E olha, os jovens na santa te esperar Te esperar Quem mora em uma noite virou lá Virou lá, só você Só você quero beijar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes como o amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste mudança De um bem que jurou me amar Está preso em uma noite virou lá Está preso em luta e sapato O vento não vai apagar Cris em uma noite virou lá O vento não vai me amar Olhar no rostinho da chuva, por isso vai alhecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão acirava E entre a todo mundo um rosto, na janela pra ensorriar Um beijo em nossas vidas, mais repudou sonhos meus Meses depois uma gata, leva a palavra a Deus O ceresteiro das noites, cantando alvorecer Olhado com os rios da chuva, por isso vai lhe oferecer O ceresteiro das noites, cantando alvorecer Olhado com os rios da chuva, por isso vai lhe oferecer Meus cabelos estão pisados, no cerino das madrugadas Eu vi, ó, não pego no canto, já não faço mais ser a nada Abrace pra lua e sol, choro quando vejo a lua O ceresteiro das noites, cantando alvorecer Olhado com os rios da chuva, por isso vai lhe oferecer O ceresteiro das noites, cantando alvorecer Olhado com os rios da chuva, por isso vai lhe oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que mandam Com o sabor de saudade E eu, eles amam Tem coisas que a gente não quer Mas você não merece E eu, eles amam 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 Mas eu estou sozinho Eu, eles amam Eu, eles amam Eu, eles amam Eu, eles amam Tem coisas que a gente não esquece Mas eu, eles amam Mas você não merece E eu, eles amam Eu, eles amam Foi rico demais Estou sozinho Eu, eles amam Foi rico de amor Eu, eles amam E que hoje é o sucesso do país inteiro Se chama golpe fatal Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Irmão show de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem a aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é doido por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já Agora me encontro perdido Pela madrugada Descabou o cinto Passado sem asa Sofrer de bebê E chorando por ela Mas coisa já não tem sentido Que essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou minha vida Pra frutar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem a aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é doido por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Descabou o cinto Passado sem asa Sofrer de bebê E chorando por ela As coisas já não tem sentido E nossa dor que não passa Aquela que ama Eu já não vejo graça Eu dou minha vida Pra ficar com ela Eu dou minha vida Pra ficar com ela Eu dou minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fatal 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 O tempo passa O tempo vai O tempo vem O tempo vem A vida passa Eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sofrer Que nem ligou até você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sofrer Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me caro Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sofrer Que nem ligou até você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sofrer Então cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sofrer Que nem ligou até você Que nunca mais apareceu Lembrança porque não foge de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vai Lembrança não volte mais Para acalmar os meus ars Deste dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Lembrança já imaginaste o que é É Distante dos corações falpitarem Querendo Querendo junto viver sem poder Com outra Com outra tem que viver sem amar Enquanto você Enquanto você lembrança não for Este nosso dilema sem fim Este nosso dilema sem fim Vá Lembrança não volte mais Lembrança não volte mais Para bem longe de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Devo esquecer este amor Devo esquecer este amor Devo esquecer este amor Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arredado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descrama meu peito Me deixa arredado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta É uma situação Que não tem quem dê conta É uma situação Que não tem quem dê conta Chame nas janelas Se vier me procurar Quero acordar Quero acordar Ouvindo o som de sua voz Sente seu perfume Outra vez me abraçar Viver e recordar Os bons momentos entre nós Me dê mais uma chance Eu te peço por favor Me mate de amor Preciso disso pra viver Quero me sentir Quero me sentir impregnado Com seus beijos Faça o que puder Pra saciar os meus desejos Porque sinceramente Eu não vivo sem você Se for por piedade Ou simplesmente por dotar Melhor é consultar Seu coração antes de vir Distante de você Cego mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante Sofri mais do que devia Prefiro te perder Que ver você me destruir Me dê mais uma chance Eu te peço por favor Me mate de amor Preciso disso pra viver Quero me sentir Quero me sentir impregnado Com seus beijos Faça o que puder Pra saciar os meus desejos Porque sinceramente Eu não vivo sem você Se for por piedade Ou simplesmente por dotar Melhor é consultar Seu coração antes de vir Distante de você Distante de você Vou mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante Sofri mais do que devia Prefiro te perder Que ver você me destruir A paixão queima gostoso A paixão queima gostoso Eu estou feliz Eu estou feliz demais Por amar e ser amado A paixão no peito dela Mandou embora a tristeza Paixão queima gostoso Paixão queima gostoso Agora senti firmeza Senti firmeza de novo Senti firmeza Meu povo Não tem tristeza quando se sente firmeza A paixão é o tempero que a nossa vida esquenta Se a paixão for demais, queima pior que pimenta Somos dois apaixonados, nossa vida é uma beleza Paixão queimando de lá, paixão queimando de cá Tornei a sentir firmeza, sente firmeza de novo Sente firmeza, meu povo, não tem tristeza quando se sente firmeza Tem gente apaixonada, tem gente se apaixonando É amor que não se acaba, é paixão que está sobrando Eu já tenho quem me ama, eu a amo com franqueza Paixão queimando de lá, paixão queimando de cá Tornei a sentir firmeza, sente firmeza de novo Sente firmeza, meu povo, não tem tristeza quando se sente firmeza Reza A mulher da minha vida Não é flor que se cheira, é pirrenta a certas horas É briguenta em faladeira Eu tenho visto o diabo, nas mãos dessa fera humana É uma gata selvagem, porém tem uma vantagem É muito boa de cama Dormideira Dormideira, boa de cama Outra coisa ela não faz Só sabe roncar demais Sete noites da semana Tá em casa toda noite É a mesma lavainha Ela deita e não me chama Gosta de dormir sozinha Num segundo está roncando Chega a estremecer o chão Eu me sinto rejeitado Eu me sinto rejeitado Vendo um corpo desmaiado Em cima do meu colchão Dormideira Boa de cama Outra coisa ela não faz Só sabe roncar demais Sete noites da semana No outro dia bem cedo A dormideira levanta Vem dizendo sorridente Que dormiu feito uma santa De repente num abraço Vira tudo brincadeira Com minha cara de sono Eu só sei dizer que amo Minha linda dormideira Dormideira Boa de cama Outra coisa ela não faz Só sabe roncar demais Sete noites da semana Diz pra mim O que fazer sem você Me acostumei com você Não vai ser fácil viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vou ter que aprender Outros caminhos sem você E quando um novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Pra iluminar Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Vou partir sem uma explicação Vou partir sem uma explicação Ter a razão Ter-se amor Acabar assim É triste ouvir Na boca que beijei Nas mãos que acariciei O triste aceno O triste aceno De um padre E quando um novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Pra iluminar meu viver Vai 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 iluminar meu viver Diz pra mim O que fazer sem você Essa dor tão atrevida Essa vontade De chorar Esse esquinho na garganta E esse estranho jeito De te amar Essa cruz em minha vida Que eu arregarei Ao calvário de minha alma Onde eu te plantei Cada lágrima Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento Engravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você Que eu trago Que carrega o meu destino Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão Que me ouve e não percebe O tom da minha voz É por você E eu trago E eu trago nas paredes Do meu coração O seu nome Como as tintas Dessa solidão Que me mata E me dá forças Pra pensar em nós Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento Engravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão Que me ouve e não percebe O tom da minha voz É por você É por você Que eu rabisco Nas paredes Do meu coração O seu nome Com as tintas Dessa solidão Que me mata E me dá forças Pra pensar em nós Por amor a você Por você Fiz tantos planos Fiz canções Fiz canções E poesias Rapisquei versos Criei lindas melodias Por este amor Por este amor Eu fiz loucuras E sonhei demais Por amor a você Me arrasei Trocando as noites Pelos dias Com este amor Eu vi em tantas fantasias O que eu fiz Somente um louco É capaz Tirei de mim A minha vida E entreguei em suas mãos Te dei meu corpo Minha alma e o coração Me destruí Pra remascer Dos seus carinhos Guardei pra mim Tantos segredos E desejos tão profundos Me dediquei Todas as horas e segundos A nossa estrada Transformei no só caminho Só se ama uma vez Só se morre uma vez Só se morre uma vez Eu te amei tanto Mas ainda não corri Não vou dizer Que esse amor é mesmo Esqueci Porque esse amor Marcou demais A minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar E esse amor Eu vou vencer Eu vou ser forte Vou te esquecer E é dessa vez Que eu recomeço A minha vida Tirei de mim A minha vida E entreguei em suas mãos Te dei meu corpo Minha alma e o coração Me destruí Pra remascer Dos seus carinhos Coatei pra mim Tantos segredos E desejos tão profundos Me dediquei Todas as horas e segundos Na nossa estrada Transformei no só caminho Só se ama uma vez Só se ama uma vez Só se morre uma vez Eu te amei tanto Mas ainda não corri Não vou dizer Que esse amor eu esqueci Porque esse amor Marcou demais A minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar E esse amor Eu vou vencer Eu vou ser forte Vou te esquecer E é dessa vez Que eu recomeço A minha vida